A gente sabe que sol e chuva é super propício para a DEM, como também agora parece que eles tomaram resistência e estão se multiplicando também em outras épocas, podemos assim dizer, mas a vigilância está sempre atenta com a sua equipe aí, né, Nicolás? Isso, perfeito. É, o ano passado foi um ano, vamos dizer, tranquilo, a gente teve mais de 500 notificações e oito casos positivos. Então, a gente finalizou o ano 2023 com um resultado positivo, vamos considerar um resultado positivo. Já entramos em 2024, assim, a gente está sendo bombardeado pelo noticiário, né, os casos de DEM no país inteiro, no estado de São Paulo e provavelmente no município não vai ser diferente. A gente tem o novo vírus circulando e onde a população ainda é suscetível. Então, a tendência é que a gente tenha bastante casos nesse período inicial, chuvoso e quente, né, mas o que a gente vem vendo também é que ao longo do ano, a gente passou o ano inteiro tendo alguns casos de DEM no município. Olha, isso é importante devido à campanha e à orientação, mas ainda a gente sabe que tem gente que esquece disso, não é isso, Nicolás? É importante, está sempre frisando, Beto, que a população é parte fundamental nesse trabalho. A gente, a equipe de zoonoses do agente de endemias, eles estão sempre na rua fazendo trabalho diariamente, mas é impossível olhar todas as casas com aquele critério fino, né, é importante que o morador tome conta das áreas externas. Calha, caixa d'água, qualquer recipiente que possa estar acumulando água. Exato, né, Nilson? É importante essa parceria. Inclusive, ele tem que ser um agente fiscalizador, né, o próprio munícipe tem que ser um fiscalizador, porque às vezes o seu vizinho não está tomando conta da caixa d'água, tem algum terreno baldio que está acumulando água. Isso é de sua importância também orientar o seu vizinho ou até denunciar aí quem está fazendo alguma coisa errada nesse sentido, né, Nicolás? Perfeito, é isso que a gente espera. A gente tem o telefone da zoonoses 35018309 para receber exatamente essas reclamações, essas denúncias de terrenos que possam estar acumulando sujeira para a gente inicialmente já fazer uma visita e mapear essa área. A orientação para a população é justamente evitar o acúmulo de água, né, meu amigo? É isso, é assim, é parte fundamental. É um trabalho de formiguinha, todos fazendo o trabalho, tomando conta da sua residência, da área externa, que a gente consegue vencer essa guerra contra o mosquito da DEM. Beleza, e você sabe, gente, a gente está vendo chuva ontem, você viu, tinha um sol de uma hora para a outra, parecia um toró. Então, a gente sabe, é dia a dia, você olhando na sua casa, principalmente calhas, viu, gente? Calhas, você tem dificuldade de subir, na calhas também é complicado. Tudo que vai acumular água, a gente está sempre falando isso, já faz 300 anos que a gente fala isso aqui, para que a gente tenha os índices cada vez mais menores aqui na cidade de Cruzeiro. E a vigilância continua trabalhando, se encontrar algum foco, vocês bloqueiam aquele local, é isso? Isso, os bloqueios são realizados em casos positivos. Nós realizamos o último, hoje, né, a gente já tem um caso positivo na região da Ana Rosa. Sim. É que a gente realizou o bloqueio e a nebulização hoje. Então, assim, todos os casos positivos, a gente vai bloquear numa faixa de 100 metros, todas as residências com inseticida. Aham, porque, gente, ó, a dengue, esse Aedes aegypti, ele é um inseto que pica, você nem vê, tá? Nem vê. Ele tem as perninhas branca e preta, às vezes é bem menor, ele costuma picar mais nas regiões mais baixas ali do tornozelo, para cima um pouquinho, né? Mas também pica em outros lugares, né? Mas a maioria ali por baixo, né, o Nicolas? Isso, na verdade, assim, ele vai ser atraído pelo cheiro de suor também da pessoa e qualquer local que não tenha roupa, ele vai picar. Então, normalmente, às vezes, você senta, a barra da calça sobe, a canela aparece. Aí o mosquito vê a facilidade, né? Exato. E nem todos, a Aedes aegypti, ele é contaminado? Ele transmite? Ele transmite? Na verdade, assim, a gente precisa ter clareza que o mosquito é endêmico daqui da região nossa, então eles vão estar realmente na região. O que a gente tenta evitar é que o mosquito se contamine. Exato. Então, o bloqueio é nesse sentido. Um paciente positivo, picado por um mosquito que não esteja, não tem o vírus, ele passa a ter. Aí ele começa a, quando ele gerar a larva, essa larva já vai estar com o vírus da dengue. E acaba tornando difícil o controle, né? Então, é por isso que a gente tenta fazer esse bloqueio já nos casos positivos. Então, o que a gente tenta fazer esse bloqueio já nos casos positivos.